E aí galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Tô muito de boa hoje, mano. Falar pra você hoje, eu tô de boa até demais, mano. Chegou uns presentes aqui pra mim, mano, da Adept Store. E, velho, fazia tempo que eu não colocava uma roupa nova aqui dentro do meu guarda-roupa. E agora chegou um monte de roupa, mano. Chegou 3 mil reais em roupa. Eu tinha ganhado umas roupas esses tempos aí atrás da Adept Store, mas eu acabei não mostrando pra vocês aqui no canal. E hoje eu vou mostrar tudo, mano. Vocês vão ver aqui comigo o que que chegou. Se liga, velho. Se liga aqui, rapidinho. Olha aqui o tamanho dessa caixa, viado. Olha essa caixa aqui, mano, da Adept Store. Mano, uma caixa foda. Tá aqui com umas roupas aqui. Eu vou mostrar aqui tudo pra vocês já. Vou abrir essa caixa. Tem uma camiseta aqui que vocês já devem ter visto ela num vídeo que eu fiz aí, o vídeo lá do Ubo Ubo. Tem um boné aqui também que já tinha vindo. Mano, isso aqui você encontra tudo lá no site, beleza? E galera, só lembrando que se você fazer a compra e colocar o cupom de desconto 021, você vai ter 5% de desconto. E se você for e comprar no boleto, você vai ter mais 10% de desconto. Mano, vai ser desconto pra caramba. Então, velho, se liga. Eu vou abrir a caixa aqui que vocês vão ver. Que loucura, mano. Galera, se liga aqui nessa caixa, mano. Que bagulho todo aqui, mano. Vem, vem muita roupa, mano. Vem muita roupa. E tipo, é só roupa foda, mano. É roupa da New Era mesmo, bagulho original. Tem umas roupas aqui que eu não tô colocando aqui porque eu tava usando já. Eu sou meio apressado pras coisas. E já saio usando. Como já sou louco, já sujei a roupa. Já encostei em lugar que não devia. Virou uma bagunça. Mas se liga aqui rapidinho pra você ver. Olha aqui, mano. Essa camiseta. Ela é tipo essa que eu tô aqui, mano. Essa roupa, esses shorts. É tudo da Depstore. É fresquinha, mano. Tecido bom. Esses shorts aqui mesmo, ó. Eu consegui ir pra praia com ele. Eu usei ele tanto pra pular na piscina quanto pra dormir. Usou ele pra sair, pra andar de moto porque ele tem um bolso, ó. Tem dois bolsos. Tem um bolso de cada lado. E se liga aqui mais um pouquinho. Olha aqui. Olha essa outra bermuda que veio aqui pra mim. Mano, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Vocês estão vendo tudo em primeira mão, rapaziada. Eu tô abrindo aqui pra vocês, mano. Olha aqui. Se liga nesse shorts, viu? Mano, olha que bagulho foda. É foda ou não é, câmera-me? Essa porra, mano. É assim que, mano. Veio outro shorts aqui também pra mim. Olha aqui. Se liga nesse outro shorts. Sei lá que o Marquesce. Sei que o bagulho é foda, mano. É da NBA. Sei lá. Caralho, mano. É da New Era também, mano. Porque tem a etiqueta aqui, ó. Olha pra vocês verem a etiqueta, mano. O bagulho é original mesmo, mano. Não tem conversa. E, mano, envia pra todo o Brasil também, tá? Então, se você é lá do Acre, não esquenta a cabeça, mano. Vai chegar pra você, mano. Você é, Rondônia. Lugar longe, assim, do sul do Brasil. Chega tudo, mano. Galera de São Paulo, de Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Pode ficar tranquilo, mano. Compra com força mesmo que vai chegar. Olha aqui. Se liga essa outra camiseta, mano. Muito foda, velho. Veio outra aqui também. Se liga aqui. Vem cá, mais perto. Olha aqui essa camiseta, mano. Essa aqui, foda. Veio outra aqui, ó. Do Tio Indy, ó. Tio Indy, mano. Tio Indy zica pra caramba. Veio essa outra aqui também. Papapum. Tem essa aqui da Hornets que eu usei pra ir pra praia. Eu usei só uma vez. Já lavei e guardei de novo. Não sei porquê. Diabo, eu guardei ele e bagulho de novo. Veio outra aqui, foda também. Olha essa aqui, mano. Que louco. Essa aqui eu vou até abrir pra você, ó. Olha, tá lacradinho, mano. Um negócio bem filé. Olha que bagulho que tá lacradinho. Nossa, tá abrindo de qualquer jeito, mano. É louco mesmo. Nossa, olha essa camiseta, Diabo. Essa aqui é a chave, mano. Cheirinho de novo, mano. Cheirinho de novo mesmo. Nossa, mano. Tem mais camiseta. Olha aqui. Essa aqui, Patriots. Essa aqui também é louca pra caramba. E outra aqui, ó. Tipo essa que eu tô usando. Da Patriots também, quer ver? Se liga. Olha aqui, mano. Esse aqui é fresquinho, velho. Esse aqui no verão, mano. Não tem coisa melhor. Ela tem esse tecidinho assim, ó. Que chico, ó. Entendeu? E ela tem um tecido, galera. Mas é aqui embaixo só. O tecido. Agora aqui pra cima, ela é tipo... Sei lá. Não tem esse tecido, mano. Não sou especialista nesse barulho, não. Olha aqui. Tem mais camiseta. Essa da Águia aqui. Que eu nem sei que marca que é essa, mano. Esse boné que tinha vindo também. Olha aqui. Que louco. Esse que eu tô usando também. E é da App Store. Mano, tem muita roupa bonita nessa loja, mano. Te juro, velho. Eu tô apaixonado nessa loja, mano. Aqui, ó. A camiseta da New York, mano. Também da New Era. Original. Você vê, tem etiqueta, tem tudo. A etiqueta tá aqui pra dentro aqui. E, mano. Olha aqui o que mais que veio. Veio outro boné foda pra mim usar. Boné muito zica mesmo. Um bonézão louco, mano. Louco, louco, louco. Se liga nesse boné aqui, mano. Olha que boné louco, mano. Que boné é foda. Olha aqui, ó. Vem com a etiquetinha, ó. Selinho da New Era. Não sei se vai dar pra ver na câmera. Olha ele virando aqui, ó. Ele brilhando. Dá pra ver? Dá. Dá. Olha aqui, ó. Tem outro selo também. O bagulho é quente, mano. É originalzão mesmo. Olha lá. Ó a etiqueta, ó. Mitchell Ines. Que porra é essa, parceiro? E, mano. O que eu mais gostei mesmo, que eu tava precisando, ó. Você dá um ligo, cuzão. Você dá um ligo. Minha mochila, ó. Verso minha mochila, velho. Olha a situação disso aqui, velho. Olha aqui, mano. Olha a situação do bagulho. O bagulho é tudo furado, mano. Eu já perdi a chave dando caso aqui, mano. Nessa mochila por causa desse furo aqui dos infernos sapão. Mano, muito filé, velho. Muito filé mesmo. Não, essa mochila não é que vai estar lá. Essa é a foda. Se liga, mano. Vai aqui, mano. Que mochila louca, mano. Filma aqui, ó. Os outros, vê. Ó. Você abre ela, ó. Tem um bolso aqui dentro. Daí você abre aqui do lado. Tem outro bolso. Daí que não vai abrir aqui. Cuidado pra estragar esse aqui, mano. O bagulho aqui é... Ele é demais pra ser estragado. Tem o bolsinho aqui do lado que eu perco chave. Nessa aqui, com certeza eu não vou perder. Olha aqui. Se liga aqui dentro, mano. Tem mais bolso, mano. Aqui dá pra carregar até o notebook, mano. Muito foda, mano. Muito foda mesmo. E, mano, sério mesmo. Acessa lá o site que você vai... Mano, você não vai se arrepender. Você vai achar muita coisa que você vai gostar lá. Se liga aqui, mano. Tem mais coisa aqui, mais coisa ali. Não sei se eu já consegui mostrar tudo. Tem umas coisas que ficou meio perdida aqui dentro de casa também. Não sei aonde que foi parar o negócio. E, mano, chega, velho. Olha aqui essa camisetinha aqui, ó. Olha, essa camisetinha aqui, ó. O patrão da minha mãe não aguentava mais usar. Ia jogar fora. Deu pra mim. Eu gosto dela, mano. Eu vou continuar usando aqui dentro de casa. Não ligo pra isso aí também. É lógico que isso aqui é muito mais filé, né, mano? Mas isso aqui também, né? Aqui, ó. Outra camisetinha. As camisetinha, mano, estouradinha, tá ligado? Tudo manchada. Mas importante que já ajudou muito. Isso aqui vocês já me viram num vídeo. Essa camiseta aqui, mano. Essa azul. E tem mais algumas aqui, ó. Que nem essa aqui que eu usava pra me trampar. Comprei lá. Parceladinha, pá. Tem outra. Muitas aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui também. Que eu comprei parceladão também, né, moleque? Não é louco? E, mano, chegou a hora de pegar e dar uma geral nesse guarda-roupa. Dar uma geral porque tá zoado. Tá zoado, mano. Valeu, André. O André aí da DevStore. O cara é bonito, mano. Olha isso aqui, aliado. Dá até pra me deitar em cima aqui, ó. Tá ligado? Se liga, cuzão. É isso que é parceria de verdade, mano. Sério. Acessa lá o site. Faz a sua compra. Você não vai se arrepender. Beleza, mano? E, mano, valeu mesmo de coração. Todo mundo que tá acompanhando. Vocês são fodas. Sem vocês, isso aqui não seria possível. Beleza, galera? Mano, esse vídeo aqui não é pra, tipo assim, ostentação nem nada. É porque, realmente, eu queria mostrar pra vocês. Pra vocês também conhecerem a loja. Pra vocês verem aí o carinho, mano. Que eu acabei ganhando do pessoal aí da DevStore pela ajuda, mano. Sério. Porque, muitas vezes, a gente, tipo assim, batalha muito, mano. Muito no canal e tal. E, às vezes, aparece, mano, uma parceria ou outra. O pessoal, mano, que é, tipo assim, acaba... A gente acaba se sentindo ofendido, mano. Desvalorizado. E olha isso aqui, mano. Desvalorização aqui é a última coisa que vai acontecer, né, cuzão? Se liga, mano. E, galera, todas as informações da loja estão na descrição do vídeo. Então, você não esquece de acessar lá e fazer a sua compra. Beleza, mano? É a loja Zico. Vou até dar uma mostrada aqui pra vocês no site rapidinho. Se liga. Galera, a hora que você entra no site, mano, você já dá de cara com um monte de bagulho filé. Se liga. Olha aqui, mano. Olha aqui as promoções que estão rolando aqui na tela, ó. Olha aqui, ó. As roupas. Ó. Os boné. E essa blusa aqui, mano. Eu vou comprar. Ah, não vou aguentar a cachoeira. Olha que bagulho louco, mano. Um bagulho muito foda mesmo, velho. Muito foda mesmo. Eu nunca vi coisa mais foda que essa loja, mano. Às vezes, nós achamos umas lojas de roupas aí. Mas tem umas roupinhas meio gay, tá ligado? Meio viado. Aí não é, não curte. Isso aqui é pra macho, mano. Isso aqui você saiu, fi. Se você tiver uma XJ, então nem... Né, mano? Daí você esconde todas as pepecas da sua cidade que você vai passar a limpa, mano. E, mano, acessa isso aqui, velho. Acesse. Quer ver, ó. Vou fazer uma compra aqui, ó. Pra vocês verem que não é mentira. Vou comprar um monte de camiseta de uma vez, ó. Ó. Comprei aqui, ó. Essa camiseta aqui, ó. De R$41,00. Camiseta bonita pra porra. Olha essa aqui da New Era, mano. Que foda. Vou comprar ela aqui, ó. R$43,00, cuzão. Muito barato, mano. Olha aqui essa outra aqui, mano. Que louca também. Por que eu não comprei isso aqui, mano? Até agora eu não sei. Mas vamos ver. Olha aqui. R$43,00. Caralho, André. Que promoção de promoção é essa, mano? Ó. Deu R$129,00 a minha compra. Você vai chegar aqui. Aqui nesse baluzinho aqui, ó. Nessa caixinha. Você vai colocar R$0,21. E vai colocar assim. Confirmar cupom. Se liga. Ó lá. Ó seu descontinho ali, ó. Você recebeu um desconto de 5%, mano. Já caiu o valor. E se você pagar no boleto, se liga ali o desconto, ó. Começou pagando R$129,00. Foi pra R$111,00, mano. Então dá uma diferença boa, galera. Dá uma diferença muito boa mesmo. Então, mano. Agora que vocês já conhecem a loja. O site tá aqui. Acessa lá, mano. Faz sua compra. Segue lá no Instagram da loja também. Fala Vim Pelo Mike. Vocês estão ligados. Família 021 é nóis, mano. Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Deixa o like. E até a próxima, hein. Valeu. Fui. Fui.